A CIDADE NO BRASIL Isso foi uma piada que eu fiz Depois de contávamos a tentar dar o gay pro lado da rap solo, o grande Estava a fazer essa piada de o Adrino matei a mosca Não a first O que é que fazer isto? Olha, olha Oh Rafa O que é que tu achas do TDC? Olha, o TDC é uma obra de arte É tipo uma forma de arte tão bonita É que comei! É tão bonita Olha, vou te dizer porque é que é uma arte muito bonita É que não há nenhum TDC igual ao outro O que é que é um TDC? Seja muito bom TDC é uma forma artesanal de criar arte Porque não há outro, não há TDCs iguais Calma, tu mandas um espalho e fodes-te E eu meto Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Aaaaaaah 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 Aaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah B mend Sam